Bem pessoal, vamos então concluir nossa retalda da A3. Agora a questão 21, a questão da Unipam 2015 é uma questão modificada. De acordo com a teoria de Thomas Malthus, importante economista inglês do final do século XVIII, a população mundial cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética. A teoria, a teoria Malthusiana, explicava dessa forma a existência da fome, da pobreza e da miséria no mundo. Apontava como uma das principais soluções o controle de natalidade. Suponha que a sequência, então 2x, 2x mais 4, 5x mais 2, represente uma PA de razão R. Considere uma PG cujo primeiro termo é 8 e cuja razão é a mesma da PA. O terceiro termo da PG é... Então nós temos aqui essa sequência. É uma PA, então. Essa sequência é dada. Então aqui, 2x, 2x mais 4, 5x mais 2. Então ela é uma PA. De razão R. Bom, se ela é uma PA, esse termo do meio aqui, é média aritmética dos outros dois. Então nós temos isso aqui, ó. Então 2x mais 4 é igual a 2x mais 5x mais 2 sobre 2. Tá? É isso aí. Então 2x mais 4 vai ser 2x mais 5x mais 2 sobre 2. Portanto, 2x mais 4, aqui vai ficar 7x, 7x mais 2 sobre 2. Agora aqui, ó, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. E 7x mais 2, 7x mais 2, né? Vai ser igual a 2 que multiplica 2x mais 4, né? Isso. Portanto, 7x mais 2 vai ser 4x, né? 4x mais 8. Então isolando o x no primeiro meio, nós temos, então, 7x menos 4x é igual a 8 menos 2. 7x menos 4x, 3x. Isso aqui é igual a 6. Segue que x é igual a 2. Então veja bem, a nossa PA, então, como é que ela fica, ó? A nossa PA fica assim, ó. Então x é 2. Substituindo aqui, fica 2 vezes 2, 4. Então o primeiro termo é 4. Depois, substituindo aqui, fica 4 mais 4, 8. Substituindo ali, fica 10 mais 2, 12. Então essa é a nossa PA. Qual é a razão dela? 8 menos 4, 4. Então a razão dessa PA é 4. E ele diz que há, ó, considera um APG cujo primeiro termo é 8. Então você tem aqui um APG. Peraí. Então você tem um APG cujo primeiro termo é 8. Primeiro termo é 8. e cuja razão é a mesma da PA. Então é igual a R, que é igual a 4. E que é o terceiro termo da APG. Então o próximo termo é só multiplicar. 32, né? O próximo termo aqui, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então o próximo termo é? Terceiro termo é? Que você está querendo lá, ó. Que é o terceiro termo. Então o terceiro termo é 128. Está aqui a resposta, a letra B. Então vamos adiante aqui. Próxima questão. Questão 22. Continuando também, ó. Thomas Malthus viveu entre 1766 e 1834. assegurava que, se a população não fosse de algum modo contida, dobraria de 25 em 25 anos, crescendo em progressão geométrica. Ao passo que, dadas as condições médias da Terra disponíveis em seu tempo, os meios de subsistência só poderiam aumentar no máximo em progressão aritmética. A lei de Malthus cita progressões aritméticas e progressões geométricas. Se os dois primeiros termos de uma sequência são x1 igual a 6 e x2 igual a 12, o quinto termo será? Então veja bem. Então nós temos aqui, vamos considerar o seguinte, ó. Ele vai analisar o caso de ser uma PA e de ser uma PG. Então vamos considerar aqui, olha só. Separando aqui, vamos considerar o caso em que a sequência é uma PA. Aqui, ó. Então 6 e aqui 12. De cá, ó, vamos fazer aqui considerando que é uma PG. Então aqui 6, 12, tá? Aqui continua. E aqui também. Tá? Muito bem. O quinto termo será... Então veja bem. Se for uma PA, olha só. Isso aqui vai ser uma PA de razão 6. Qual é o quinto termo? Então, ó. O quinto termo aqui, né, vai ser o quê? Vai ser o A índice 1 mais 4R, né? 4 e 1, 5. Então o A índice 5 vai ser... Aqui. Então o A índice 5 vai ser A índice 1, 6, mais 4. Então vai ser 6, 4 vezes a razão. A razão também é 12 menos 6, 6. Portanto, o A índice 5 nesse caso vai ser 6 mais 24. Vai ser 30. Então, ó. Se for uma PA, o quinto termo é 30. Agora, se for uma PG, qual vai ser o quinto termo? No caso, se é uma PG. Então o A índice 5 vai ser o A índice 1 vezes Q elevado a 4. Portanto, o A índice 5 vai ser... A índice 1 é 6. A razão aqui, 12 dividido por 6 é 2, vezes 2 elevado a 4. Portanto, o A índice 5 vai ser 6 vezes 2 à quarta, vezes 6. Então nesse caso, o A índice 5 vai ser... 6 vezes 6, 36, 1, 3. 96. Se for PG, vai ser 96 aqui, o quinto termo. Então vamos analisar as respostas aqui, ó. Veja bem aqui a letra D aqui, ó. Então o quinto termo será 30 se for uma PA. E 96 se for uma PG. Então a resposta é a letra D. Para o 22, a resposta é a letra D. Então 30 se for uma PA e 96 se for uma PG. Tá aí? Agora vamos ler aqui, ó. O gráfico abaixo ilustra a teoria malthusiana. Comparando o crescimento populacional e o crescimento da produção de alimentos, considere as sequências numéricas. Então a índice N é essa sequência. 2, 4, 6, 8, 10. É uma PA, né? E a sequência de índice N é essa aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32, né? Nós vemos que é uma PG de razão 2, ó. 2, 2, 4, 4, 3, 2, 8, 8, 2, 2, 16, 16, 22, 32. E aqui, ó, é uma PA de razão 2, ó. 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10. Então essa aqui é uma PA, a outra é uma PG. Aqui no gráfico dá para ver claramente, olha aqui, ó. O gráfico dessa índice N é essa reta aqui, ó. Olha os pontos lá, 2, 4, 6, 8, 10. A BN, ó, 2, 4, 8, 16, 32, tá? Então vamos adiante, vamos ver o que a próxima questão pede. Sobre a sequência AN e BN, é correto afirmar que... Então vamos ver. AN é uma PA constante? Vamos ver lá, ó. Deixa eu copiar essas sequências aqui, ó. A sequência AN e N é essa aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10, tá? E a sequência BN vai ser o quê? Olha lá. 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32. 2, conferindo só. Então AN, 2, 4, 6, 8, 10. E BN, 2, 4, 8, 16, 32. É isso aí. Muito bem, vamos lá. A sequência AN e N é uma PA constante? Falsa, ela é uma PA, tá? Mas não é constante, não, tá? Para ser constante, ela teria que ter todos os termos iguais a 2 aqui. Razão 0, os outros termos todos iguais a 2, né? Então ela não é constante. A sequência BN é uma PG de razão igual a 8. Ela é uma PG, mas não é de razão igual a 8, não. A razão é 2. Os termos de A e N estão sob o grafo de uma função afim. E é isso mesmo, olha lá, ó. Lembrando aqui, olha aqui os termos de A e N. 2, 4, 6, 8, 10. Estão sobre uma reta. E o grafo de uma função afim é uma reta, né? Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá? É a letra C. Quer ver, nós até podemos calcular, quer ver, vamos calcular aqui, termo geral aqui, uma expressão para o termo geral de A e N e de B e N. Então, vamos lá, o termo geral para A e N. Vamos separar aqui, ó. Vamos calcular o termo geral aqui. Só para a gente conferir isso aí, ó. Veja bem. Então, vamos lá, para a índice N aqui primeiro, ó. Vamos calcular o termo geral. Então, o termo geral, como é uma PA, vai ser a índice N, vai ser o a índice 1, 2, mais N menos 1, vezes a razão. A razão dela lá, 4 menos 2, 2. Então, o termo geral aqui vai ficar 2, mais 2N, menos 2. Então, a índice N vai ficar lá, mais 2, menos 2. Olha só. A expressão do termo geral, aqui, ó, 2 vezes N é a expressão, é o gráfico, o gráfico dessa função aqui é uma reta, passa pela origem. Está aqui, ó. Então, é uma função. Função do primeiro grau. Agora, vamos ver para BN, B índice N. Para B índice N, então. Vou fazer para B índice N. Então, é uma PG. Então, o termo geral B índice N vai ser o B índice 1, que é 2, né? 2, que multiplica a razão. A razão da PG é 2, né? 2 elevado a N menos 1. Então, é 2. A índice 1, primeiro termo, vezes a razão. A razão é 2 elevado a N menos 1. Aqui, multiplicação de potência, mesma base, conservada, somos expoentes. Olha lá, é uma função exponencial. Está crescendo exponencialmente. Está vendo? Então, está aí. Nós vamos precisar desse sistema geral aqui. Na próxima lá. Vamos ver aqui, ó. Então, nós já fizemos a 23, vamos fazer a 24. Olha só. A diferença entre o décimo termo da sequência B índice N e o décimo termo da sequência A índice N é... Então, vamos ver aqui, olha só. Nós já calculamos. Qual é o termo geral de A índice N? Nós já vimos que A índice N é 2N e B índice N é 2 elevado a N. Calculando lá, ó. A índice N é 2N, B índice N é 2 elevado a N. Está aí. Ele quer a diferença entre o décimo termo da sequência B índice N e o décimo termo da sequência A índice N. Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer fazer isso aqui, ó. O B índice 10 menos... Né, ó. O décimo termo da sequência menos o décimo termo da sequência A índice N. Então, A índice 10. O que é o B índice 10? Substituindo aqui, ó. É 2 elevado a 10. Menos. O A índice 10 é 2 vezes 10. Tá? Então, isso aqui vai dar, ó. 2 elevado a 10. 1.024. 2 vezes 10. 20. 1.024 menos 20. É 1.004. Resposta letra D. Questão 24. Resposta letra D. Muito bem. Vamos adiante. Questão 25. Ao somarmos os 10 primeiros termos da sequência A índice N, obteremos um número... Então, vamos ver aqui, ó. Novamente, ó. A índice N é 2N. E a sequência A índice N, nós já vimos. Essa sequência aqui, ó. A índice N... Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. Então, vamos lá. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10. Ao somarmos os 10 primeiros termos dessa sequência, obteremos um número. Então, veja bem. Como é que é a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, né? Ela é uma PA. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 10 vezes, ó, o índice 1 mais o índice 10 sobre 2. Tá certo? Precisamos saber quem é o índice 10, né? O índice 10, olha lá, é 2 vezes 10, que é 20. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ficar, ó. 10 que eu multiplico. O índice 1 é 2. O índice 10 é 20. Isso aqui sobre 2. 10 por 2 dá 5 vezes 22, né? Então, isso aqui vai dar, ó, 5 vezes 2, 10, vão 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Então, dá 110. Olha lá. É um múltiplo de 11. Aí, 110 é um múltiplo de 11. Portanto, questão 25. A soma dos 10 primeiros termos deu 110. Resposta, letra A. É um múltiplo de 11. Muito bem. Questão 26. Agora, ao somarmos os 10 primeiros termos da sequência B e de Cn, obteremos. Então, olha só. A sequência B e de Cn. Quais são os termos dela, né? Então, 2, 4, 8, 16 até 32. 8, 16, 32. E o termo geral é 2 elevado a n. Muito bem. Ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Vamos lá. Então, a soma dos 10 primeiros termos de 1PG. Então, vai ser a índice 1 que multiplica Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. Estou utilizando a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de 1PG. A índice 1 vezes Q elevado a n. É a soma dos n primeiros termos. A índice 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser o a índice 1 é 2. Agora, a razão é 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, isso vai ficar 2 que multiplica. 2 elevado a 10, 1024 menos 1 sobre 1 vai ser ele mesmo. Então, isso aqui é 2 vezes 1023 que vai dar 2.046. É da 2.046. Resposta da 26 é a letra B. Está lá. Teremos 2.046. Muito bem. Vamos adiante. Questão 27. Agora, vou copiar essa questão 27 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 27. Cada uma das duas sequências, B índice n e A índice n, possuem um termo que vale 1024. As posições ocupadas por esses termos são respectivamente... Então, veja bem. Então, nós já sabemos. B índice n é 2 elevado a n. E A índice n é 2n. Nós vimos isso. Muito bem. Cada uma delas possui um termo que vale 1024. Ele quer saber as posições. Vamos ver aqui, então. Vamos ver quando é que B índice n é igual a 1024. Então, 2 elevado a n é igual a 1024. Portanto, 2 elevado a n, 2 elevado a 10. Então, o décimo termo da sequência B índice n é 1024. Agora, quando é que A índice n é 1024? Quando 2n for 1.000 e 24. Portanto, n dividindo isso aqui por 2 vai dar 512. Então, olha só. São respectivamente... Tem que ser 512 e 10. 512 e 10 está aqui. Aqui deveria ter sido A n e B índice n. Colocou invertido, mas teria que ser a sequência A n e B índice n. Para ele falar respectivamente, teria que se vir nessa ordem. Mas são isso aqui mesmo. As posições de 512 e 10. Então, questão 27. É isso aí. 512 e 10. Está aí a letra D. Tudo bem? Vamos adiante. Agora, texto 3. Questões 28 a 30. O papiro rinde, ou ames, é um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Ames. Esse papiro foi adquirido no Egito pelo egiptólogo escocês Henry Rinde, sendo mais tarde comprado pelo Museu Britânico. O papiro rinde é uma fonte primária rica sobre a matemática egípcia antiga. Vamos adiante, então. Questão 28. Um dos problemas envolvendo progressões que se encontra no papiro rinde é divida 100 pães entre 5 homens de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética e que 1 sétimo da soma das 3 partes maiores seja igual à soma das 2 menores. Essa sequência aqui é a PA que soluciona o problema. Vamos ver aqui, então. Eu vou copiar esse problema para a gente resolver. Vamos lá, ó. Vamos copiar isso aqui. O espaço aqui está reduzido. Muito bem, vamos ver aqui. Então, vamos dividir 100 pães entre 5 homens de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética de 5 termos seria esta aqui, ó. X, X mais R, né? X mais 2R, tá? Depois, X mais 3R e X mais 4R. É uma PA de 5 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vamos dividir 100 pães entre essas 5 pessoas, Então, essa soma aqui, ó, quando eu faço X mais, ó. X mais R, mais X mais 2R, mais X mais 3R, mais X mais 3R, mais X mais 4R. X mais 4R. Isso aqui vai dar 100. Agora, ele fala aqui, ó, 1 sétimo, ó, 1 sétimo da soma das três partes maiores seja igual à soma das duas menores. Então, quando eu somar aqui, ó, 1 c é da soma das três partes maiores. As três partes maiores são essas aqui, ó. Essa, essa e essa. Ele diz que 1 sétimo, quer dizer, quando eu faço isso aqui, ó, Então, X mais 2R, mais X mais 3R, mais X mais 4R, 1 sétimo disso. Então, isso aqui dividido por 7, né? Então, isso aqui dividido por 7 seja igual à soma das duas menores. Então, vai ser igual a X, né, mais X mais R. Então, essas duas equações deverão ser suficientes para resolvermos o problema. Então, vamos lá. Esse sistema vai ficar equivalente com esse aqui, ó. Então, ele fica equivalente com esse. Olha só, somando X aqui, ó, fica 1, 2, 3, 4, 5X. Então, eu tenho 5X mais... Agora, aqui, ó, R com 2R, 3R, 6R, 10R. Então, mais 10R. Isso é igual a 100. E aqui, ó, X mais X mais X. Então, 3X mais... Agora, ó, 2R com 3R, 5R. Com 4R, 9R. Isso aqui sobre 7 é igual... Vai ficar X mais X, 2X, né, mais R. Esse sistema fica equivalente com o seguinte aqui, ó. Essa equação aqui, eu vou dividir ela por 5. Vamos trabalhar com números menores. Dividindo ela por 5, fica assim, ó. X, né, mais 2R, dividindo por 5, né, igual a 20. Aqui, ó, multiplicando cruzado, vai ficar assim, ó. Então, ó, 7 que multiplica 2X mais R é igual a 3X mais 9R. Então, eu multipliquei aqui, ó. Esse vezes esse, 7 vezes 2X mais R, igual a 3X mais 9R vezes 1. Tá aí. Então, esse sistema vai ficar equivalente com o seguinte, ó. Então, aqui fica X mais 2R igual a 20. Aqui vai ficar, ó, 14X, né, 14X mais 7R, mais 7R, né. Vamos isolar já no primeiro mesmo. Então, ó, menos 3X menos 9R. Isso é igual a zero, tá? Vamos copiar isso aqui, esse último sistema, pra gente resolver mais adiante. Então, vamos ver. Então, nós temos aqui, ó. Esse sistema aqui vai ficar equivalente com o seguinte, ó. Então, ó, X mais 2R igual a 20. Aqui, 14X menos 3X, 11X. Agora aqui, ó, 7R menos 9R menos 2R, tá? Menos 2R. Isso é igual a zero. Olha só. Esse sistema aqui, eu já posso resolver pelo método da adição. Eu tenho mais 2R menos 2R. Posso cancelar aqui, né, fica 12X, né, somando aqui, X mais 11X, 12X. Isso é igual a 20. Portanto, X é igual a 20 sobre 12, né. Portanto, X, simplificando por 2, vamos deixar assim, 10 sextos, tá? X é igual a 10 sextos. Ok? Mas, olha lá, ó, como X mais 2R é igual a 20. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, substituindo o X. 10 sextos mais 2R é igual a 20. Portanto, 2R é igual a 20 menos 10 sextos. Tirando o MMC aqui, vai ficar aqui, ó, dividindo aqui, 6 dividido por 1, 6, vezes 20, 120. Menos, aqui fica 10. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Portanto, 2R vai ficar 120 menos 10, 110, né, sobre 6. Logo, a nossa razão, passando e dividindo aqui, ó, fica 110, sobre 6, vezes 1,5. Portanto, a razão, simplifica aqui por 2, né, 55 sextos. Muito bem. Agora, pessoal, olha só. Nós vamos calcular os termos. O primeiro termo da nossa PA, nós já sabemos, lá, ó. É X, depois, o segundo termo é X mais R, tá? Então, o A índice 2, o A índice 2 é X mais R. Portanto, o A índice 2 vai ser 10 sextos mais 55 sextos. Então, vai dar o quê, ó, ó, o mesmo denominador. Então, esse aqui vai dar 65 sextos. O A índice 3, olha só, o A índice 3 é X mais 2R, né? Portanto, o A índice 3 vai ficar, conferindo aqui, olha lá, X, isso, X mais 2R, o A índice 3, tá certo? Isso, então, vai ficar X é 10 sextos, mais 2 vezes R, 55 sextos. Então, o A índice 3 vai ser 10 sextos, mais, aqui multiplicando por 2, 110 sextos. Então, isso vai dar, o mesmo denominador, 120 sextos. Vamos deixar assim. Agora, o A índice 4, ó, o A índice 4, tá aqui, ó, é X mais 3R, tá? Então, é X mais 3R. Portanto, o A índice 4 vai ser X, 10 sextos, mais 3 vezes a razão, 55 sextos. Então, o A índice 4 é 10 sextos, mais, quando eu faço aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vão 1, né? 3 vezes 15, 1, 16. Olha lá, ó, mesmo denominador, então, aqui é 6, vai ficar 175 sextos. E agora, nós vamos passar pra frente, que, olha só, aquele aqui, peraí, deixa eu copiar aqui, Então, o A índice 4, tá, eu vou copiar isso aqui, tá? A nossa razão, a nossa razão, nós vimos 55 sextos. Né, nossa razão é 55 sextos. Já calculamos o A índice 4, falta calcular o A índice 5, ó, X mais 4R. Então, vamos calcular. O A índice 5 é X mais 4R. Portanto, o A índice 5 fica 10 sextos, mais 4 vezes 55 sextos. Portanto, o A índice 5 tem que ser 10 sextos, mais aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vão 2, 22, 22, 6. Então, o A índice 5 vai dar 230 sextos. Então, nós calculamos todos os termos, agora vamos conferir. Olha só, a nossa PA, então, nossa PA, como é que fica? O primeiro termo é X. Agora, vamos lá, o segundo termo, que é o A índice 2, olha lá, 65 sextos. Então, deu 65 sextos. Terceiro termo, A índice 3, 120 sextos. Então, 120 sextos. O quarto termo, está aqui, ó, 175 sextos. Então, deu 175 sextos. E o quinto termo, acabamos de calcular, 230 sextos. Essa é a PA que nós encontramos. Vamos voltar lá na... Olha só, vamos copiar ela aqui só para a gente comparar. Olha aqui, ó, vamos copiar isso aqui. Para a gente poder comparar. Estão voltando ali, ó. Espera aí. Olha lá, 10 sextos. 65 sextos. 120 sextos. 175 sextos. 230 sextos. 60 sextos, né? Então, 10 sextos. Comparando com a nossa lá, ó. Espera aí. Olha lá, 10 sextos. 10 sextos. 65 sextos. 120 sextos. 175 sextos. 230 sextos. Exatamente o que nós encontramos. Vamos ver a resposta, então. Qual vai ser a resposta para essa questão? Então, a sequência é a PA que soluciona o problema. Qual é a resposta? Olha lá. Sim. Pois a sequência é uma PA que satisfaz a todas as condições descritas no problema. Exatamente. Essa aqui é a letra... É a letra E. Porque nós, utilizando essa hipótese aqui, ó. Os dados do problema. Nós chegamos exatamente nessa progressão aritmética. Então, a resposta correta é a letra E para 28. Tá certo? Vamos adiante. Próxima questão, a 29. Outro problema interessante é o de número 79, que traz a seguinte escrita. 7 casas, 49 gatos, 343 ratos, 2.401 espigas de trigo, 16.807 hectares. A pergunta do problema em questão seria a soma da quantidade de casas, gatos, ratos, espigas e hectares. As quantidades de casas, ratos, gatos, ratos, espigas e hectares nessa ordem são os cinco primeiros termos de uma sequência. Sobre essa sequência é correto afirmar? Então, vamos colocar esses termos aqui na sequência. Veja bem. Colocando aqui, ó, sete casas, então começa com sete, 49 gatos, 49, agora 343 ratos, 2.401 espigas, 16.807 hectares. Que tipo de sequência é essa? Veja bem, essa sequência aqui, observa aqui, ó. O primeiro termo é sete. Olha o índice dois aqui, ó. O índice dois é o primeiro termo, vezes sete, né, vai dar 49. Quando eu faço o índice três, observa aqui, ó, o índice três, né, se você pegar 49 e multiplicar por sete, né, o índice três, né, vai dar exatamente isso aqui, ó, 343. Vamos mais, ó, que é o índice quatro. Se eu pegar 343, ó, multiplicar por sete, vai dar 2.401, né, tá aí, ó, o índice quatro. Um, dois, três, quatro. Quando eu vou para o índice cinco, olha lá, quando eu faço 2.401 vezes sete, 2.401 vezes sete dá 16.807. Então, nós percebemos o quê? Que essa sequência é uma progressão geométrica. Agora, ele fala cujo termo geral é sete elevado a n. Vamos ver, nós percebemos que ela é uma progressão geométrica. Agora, vamos calcular o termo geral. Vamos ver lá, ó. Ela é uma progressão geométrica. Qual seria o termo geral? A índice n é o índice 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Então, o índice n vai ser, o índice 1 é sete. A razão, nós vimos, ó, quando eu multiplico por sete, eu encontro esse termo. Multiplicando 49 por sete, eu encontro esse. E assim por diante. Então, a razão é sete, fica sete elevado a menos 1. Portanto, o índice n. Quando eu faço aqui, ó, a multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Olha lá, ó. Ela é uma progressão geométrica, cujo termo geral é dado por sete elevado a n. Portanto, a resposta certa, certa da 29, é a letra c. Vamos adiante, então. Questão número 30. Agora é a última. O papiro de Hinde também contém uma progressão geométrica importante, formada pelas frações meio, um quarto, um oitavo, um dezesseis avos, um trinta e dois avos. Ligadas à unidade de volume, usada para medir a quantidade de grãos, conhecida como recate. Se essas frações forem, nessa ordem, os cinco primeiros termos de uma sequência infinita, posso afirmar que o limite da soma de todos esses termos é... Então, vamos lá. Vamos colocar esses termos numa sequência aqui, ó. Veja bem. Então, meio. Um quarto, um oitavo, um dezesseis avos, um trinta e dois avos e prossegue, limitadamente, né? Então, veja bem. É uma progressão geométrica essa sequência, né? Onde o primeiro termo, o primeiro termo é meio. E qual é a razão dessa progressão geométrica? Ó, se eu multiplicar por meio, eu encontro esse termo. Multiplicando por meio, eu encontro esse. Multiplicando por meio, eu encontro esse. E assim por diante. Então, a razão é meio. Olha só. A razão está entre menos um e um. Então, nós conseguimos fazer o limite da soma. E é dado por essa forma. A soma vai ser índice um sobre um menos que? Portanto, a soma vai ser... Quem é o índice um? É meio. Então, meio sobre um menos a razão, que é meio. Então, isso dá meio. Um menos meio é meio. E meio dividido por meio dá um. Portanto, a resposta correta é a letra E. Está aí. Então, concluímos assim a retapa da nossa A3. Eu agradeço a atenção. 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 A CIDADE NO BRASIL